Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar minha rotina atualizada de cuidados noturnos com a pele. Vou mostrar passo a passo tudo que eu faço todos os dias antes de dormir com a minha pele. Bom, hoje eu tô sem maquiagem, mas eu sempre passo demaquilante porque eu uso maquiagem todos os dias. Então eu já removi hoje e pra remover a minha maquiagem eu uso um óleo demaquilante e eu gosto desse aqui da Biore. Ele é muito, muito prático, você pode usar no chuveiro mesmo, com o rosto ainda seco e mãos secas. Você coloca um ou dois pumps assim na mão, eu sempre faço assim, daí vou massageando até tirar completamente a maquiagem e sai super fácil. Sai maquiagem à prova d'água, de longa duração. Então ele faz uma limpeza um pouco mais profunda e ele não deixa a pele oleosa. Se vocês quiserem eu posso falar um pouco mais sobre a rotina asiática de cuidados com a pele e elas sempre fazem essa limpeza dupla. Que é sempre uma limpeza à base de óleo e depois uma limpeza à base de água. Então, por isso o demaquilante oleoso. Mas ele não deixa resíduos porque você vai lavar com um sabonete depois. E eu gosto muito, acho que eu já usei uns três frascos desse aqui do da Biore e ele é muito prático. Depois que eu lavei, que eu removi a maquiagem com esse óleo demaquilante, eu vou fazer a limpeza à base de água usando um sabonete facial. Tem vários que eu gosto, mas atualmente tem dois que eu uso mais. Esse aqui da Dermotivin tem pra todos os tipos de pele. Tem pra pele sensível, pra pele acneica. Esse aqui, verdinho, é pra pele mista ou oleosa. Eu gosto bastante dele. E também gosto dessa espuma aqui da Biore. Ele já sai em formato de espuma, então ele é bem gentil com a pele. E sempre que eu vou lavar o rosto, à noite eu uso aqui a minha fóreo. Então, eu coloco o sabonete na fóreo, úmida já, e vou fazendo a limpeza usando a fóreo. Eu senti muita diferença depois de usar. Eu já contei pra vocês, tem até um vídeo aqui no canal falando sobre a fóreo, se vale a pena ou se não vale. Mas eu acabei comprando a minha fóreo de tanto que as pessoas me indicavam lá no Instagram. Teste, teste, é muito boa, você vai gostar, é um investimento. E eu demorei, porque é um produto caro. Mas depois que eu comprei, eu não fico sem. Realmente dá uma grande diferença na pele. Bom, então depois que a pele já tá limpa, eu vou partir pro tônico. Eu tô usando esse aqui da Ruby Rose, que é pra peles oleosas. O tônico ajuda a complementar a limpeza. Então, o que ainda ficou de resíduo vai tirar e também ajuda a equilibrar o pH da pele. E eu gosto bastante desse aqui. Depois que eu limpei e tonifiquei minha pele, eu sempre passo primeiro os tratamentos e depois os hidratantes. À noite, agora no inverno, isso é muito importante, gente. Porque não é legal ficar passando ácido na pele no verão, porque pode acabar manchando. Então, eu escolho esses dias mais frios pra passar ácidos na pele à noite. E daí, quando tá muito calor no verão, eu acabo nem passando. Eu só hidrato mesmo e passo vitamina C de manhã, porque já ajuda muito com as manchinhas. Mas agora, como tá bem frio, eu tô passando esse pigmento bio aqui, Concentrate, da Bioderma, que ele é muito bom pra peles que hiperpigmentam. E a minha é uma dessas que hiperpigmentam. Então, se eu tiver uma acne, um machucadinho, qualquer coisa, ela fica uma cicatriz escura. Aqui é a prova, que eu machuquei aqui e daí ela cicatrizou e ficou escura. Então, ele ajuda a dar uma clareada na pele e dar um brilho, assim, e suavizar essas manchinhas. E eu coloco também, depois do tônico, é o primeiro produto que eu aplico. Sempre lembrando de aplicar um produto, esperar secar completamente antes de aplicar o outro. Senão você pode perder a eficácia dos produtos. Depois que eu passei o meu pigmento bio, eu vou passar um hidratante. Eu tô usando bastante esse aqui da Clinique, que é o Moisture Surge. Ele faz com que a sua pele mantenha a hidratação natural por até 72 horas. E ele tem uma textura gel, que também é boa pra peles mistas e oleosas. Ele não pesa, não fica oleoso. Eu gosto bastante. E pra finalizar, o que eu faço é aplicar o Sense Bio Eye, que é sério. Eu não sei se vocês são assim, porque não é todo mundo que acorda com os olhos muito inchados. Mas o meu acorda muito, muito, muito. Eu sinto uma grande diferença dos dias que eu passo esse produto antes de dormir e os dias que eu não passo. Eu acordo com mais cara de sono, com mais bolsinhas, mais inchaço nos olhos. E ele ajuda a clarear um pouco as olheiras, tirar essas bolsinhas, tirar essa cara de cansaço. Dá uma diferença real. E ele pode ser usado em peles sensíveis, porque essa região dos olhos já é mais sensível. E ele é ideal pra peles sensíveis. Então, é bem bacana. E agora vamos ao meu produto bônus, que é um produto que eu uso umas duas vezes por semana, depois que eu lavo o rosto e antes do tônico, que é um esfoliante. Eu tô usando muito esse aqui, da Clinique. Ele fala que pode ser usado diariamente, mas eu uso umas duas vezes por semana, porque querendo ou não, esfoliante, se você usar muito, acaba tendo a chance de ter o efeito rebote e a pele acaba ficando mais oleosa. Ele é muito bom. Ele deixa a pele super lisinha. Dá uma diferença real, assim, logo após o primeiro uso. E ele não machuca a pele, mas dá uma sensação de pele mais lisinha. Dá uma boa diferença. Eu acho que talvez seja o melhor esfoliante que eu já usei na vida. Gosto muito dele. E eu uso duas vezes por semana, mais ou menos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Me conta aí embaixo se você usa algum desses produtos. E conta aí quais produtos você usa antes de dormir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações pra sempre saber quando tiver vídeo novo. E se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá pra me seguir, que eu dou muitas dicas por lá, dicas mais rápidas, tem muitas resenhas, tem muita coisa legal. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo, então corre lá pra me seguir. E se você me acompanhou até aqui e gostou desse vídeo, deixa o seu like. Isso é muito importante, me ajuda muito. Então eu conto com você e te espero no próximo vídeo.